E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer, então, aqueles vídeos que vocês adoram, que eu também gosto de assistir em outros canais, que é um vídeo de unboxing, gente. Será que a Black Friday valeu a pena ou não aqui para os livros e filmes da Bá? Como é que foi a Black Friday para vocês? Como é que está sendo, né? Porque vai até domingo de noite, né? Vocês aproveitaram, não aproveitaram? Como é que foi? Eu vou abrindo aqui os pacotes, então, faz tempo que eu não faço isso. Tem coisa para chegar essa semana da Clock Tower e mais um pacote de sebo, mas eu não vou poder esperar, tá, gente? Porque eu não sei quando eu vou conseguir gravar o próximo vídeo e tem um monte de pacote aqui, eu estou curiosa. Então, eu já vou liberar esses aqui, pelo menos, né? Mas, futuramente, eu vou fazer um vídeo de book haul. Daí, eu vou mostrar o acumulado de alguns meses, que tem um monte de coisa também, tá, gente? Aí, eu tiro esses aqui para não ficar muita coisa repetida também, né? E faço só o book haul do que andou chegando aí há uns três ou quatro meses, eu acho, né? Então, vamos ver aqui daqui a pouquinho, tem bastante coisa. Eu estou muito curiosa, chegaram alguns aqui que eu não estava esperando, não sei quem é que me mandou. Mas, antes, recadinho rápido, pessoal, mandem livros de Natal aqui para os livros e filmes da Bá. Sim, eu peço livro, sim. Eu não tenho Patreon, eu não tenho apoiador, eu não tenho link da Amazon. Então, eu peço que vocês ajudem o canal mandando livros para a gente encher aqui essa estante e fornecer aqui bastante coisa para o canal, né? Fazendo isso, gente, como eu já mencionei um vídeo atrás, vou fazer que nem no meu aniversário. Se chegar uma quantidade razoável, né, de livros de Natal, eu vou fazer uma live, né, abrindo todos os pacotes, como eu fiz em fevereiro. Só que, dessa vez, eu vou fazer um sorteio durante a live, tá, gente? Vai ser um lotezinho de livros de sebo raros, de terror que eu gosto, e mais um livrão novo que eu acho que está aqui, que eu já vou mostrar para vocês. E aí, vai sair tudo em dezembro, tá? Chegando, então, bastante coisa legal aqui, vai ter live e vai ter sorteio de dois lotes aí para vocês, que é uma forma de agradecer também o carinho que vocês têm aqui comigo e com o canal, tá, gente? Vamos lá, então. O que que tem aqui? Estou aqui com a minha espumantezinha, né, gente? Sabadão, mas vamos lá. Esse daqui, então, gente, ó, um livro só. Vamos ver o que que tem aqui. Estou bem curiosa. Eu não sei como é que foi para vocês, tá? Mas daqui a pouquinho eu já falo para vocês sobre a Black Friday para mim, tá? Olha só, gente, quem é que mandou esse daqui? Eu fui comprar hoje esse livro e aí apareceu a mensagem de que ele já poderia ter sido comprado. E eu pensei, quem será que comprou? É o Peregrino, gente. Uma versão muito linda, muito linda. Eu não vou abrir agora, tá no plástico, porque senão vai demorar muito, tá, gente? Tem bastante coisa aqui para abrir. Mas é um livro muito lindo, gente. Muito bacana. É um clássico aí, né? Vamos ver quem é que mandou. A Fátima! Ai, Fátima, obrigada! Está aqui o bilhetinho dela. A Fátima está sempre presente nos canais aí, nossos aí, do pessoal, do Henrique. Obrigada, Fátima, adorei. Eu ia realmente comprar esse livro aqui e tu já mandou ele para mim. Ai, amei. Vamos ver. O que mais, gente? Mais um aqui, ó. Pacotinho, fininho, com um livro só. Vamos ver. Vamos ver o que é esse daqui. Ai, que ele que mandou, do Lovecraft. Pessoal, algum de vocês comentou para mim. Quem é que foi? Deixa aqui nos comentários. Que essa edição aqui, capa dura, pessoal, nessa edição aqui tem um conto inédito. Que aparentemente não veio aqui em nenhuma edição que tem no Brasil. E aqui tem. Depois, quando eu abrir direitinho, quando eu ler, óbvio que eu vou falar para vocês, né, gente? Mas que edição legal. Eu estava de olho nela. Deixa eu ver quem é que me mandou. Vamos ver. Ah, do Henrique. Ai, obrigada. Gente, essa edição está muito legal. Muito bonita. Qual é a editora? Eu esqueci, pessoal. Mas está com preço muito bom na Amazon, tá? A editora é a Pandorga, gente. Está aqui do ladinho. Ai, que legal. Adorei. Vamos ver. Aí tem aqui um pacotão, ó, pessoal. Que esse daqui é uma compra de sebo, aqui de Porto Alegre. Eles deixaram um fechadinho para mim. Que eu já tinha visto bem como é que eram os livros e tal, né? Que são duas maravilhas pelo jeito, tá? Um deles, gente, é esse daqui. Algumas pessoas falam que é, assim, o livro mais lindo que elas já leram. Que é esse daqui, As Cordas Mágicas. Se alguém já leu, pessoal, falem aí, deixem nos comentários o que vocês acharam. Dizem que é um livro lindíssimo, lindíssimo, gente. Deixa eu ver aqui. Francisco Presto nasceu numa cidade pequena da Espanha em plena Guerra Civil. Com a infância marcada por tragédias, Frank se torna pupilo de um professor de música cego, que se dedica a lhe ensinar tudo o que sabe. Ao completar nove anos, ele foge para os Estados Unidos, carregando consigo apenas seus bens mais preciosos. Um violão e seis cordas mágicas. E aí eu não vou continuar, tá, gente? Mas dizem que esse livro é belíssimo. Deem uma procurada, tá, gente? Quando eu ler, eu vou colocar no Instagram. Porque é o tipo de livro que eu não costumo trazer vídeo, né? Por isso, acompanha a Bá no Instagram, tá? Os livros e filmes da Bá. Outro, esse daqui, ó, gente, muito legal. Acho que o Henrique vai gostar desse daqui também. No Reino do Gelo. É um jornalista, pessoal, que vai relatar aqui pra nós várias expedições do século XIX desbravando o gelo, né? O norte lá, muito legal. Olha, deve ter muita história boa aqui, gente. 1879. Eu não sei se é um, mas eu acho que é mais de uma história, tá? Faz tempo que esse livro estava na minha lista, pessoal. E aí eu comprei de sebo, né? Que estava mais barato do que na Amazon, tá? Muito bacana, gente. Deem uma olhada que eu acho que... Olha, eu acho que é um livrão, tá? Eu adoro gelo, eu adoro frio. Então, vocês sabem, né? O que mais? Pessoal, esse daqui é do Rubens, meu amigão. Teve um sorteio lá no canal dele, né? Que ele fez. E eu ganhei o sorteio. E ele me mandou, então, dois ou três livros. E tem mais um pacote que daí veio separado que eu já mostro pra vocês. Vamos ver o que ele mandou lá da casa dele. Ai, o Rubensinho estava louca pra ver esse pacote aqui. Nossa, vamos ver. Olha só, gente. Uou! Eu estava louca por esse livro aqui faz tempo, pessoal. Contos clássicos de fantasmas da Clepsidra. Capadura, aquele padrão que a gente sabe, né? Bonito. Ai, olha que legal, gente. Tem uma foto aqui, mas é um cartão. Gente, tem um monte de conto aqui. Nossa, deve ser um livraço. Ah, bastante coisa mesmo, gente. Tá aqui o livro Contos clássicos de fantasmas. Eu acho que tem bastante gente que conhece, né, gente? Isso aqui foi uma campanha da Clepsidra de... Não sei, faz uns aninhos já, gente. Uns dois ou três anos. Deixa eu ver aqui. 2020. Tá? Então, um deles foi esse daqui. Ai, que legal. Adorei, Rubens. O que mais? Ah, nossa, como é grande, gente. Ele também... No combo estava o Vampiro, do Polidori, também da Clepsidra. E eu achava que era um livro fininho, gente. Mas não. Ele, pelo jeito, ele é cheio de extras. Que legal. Bonito também. Padrão Clepsidra. Ah, eu estava querendo esse livro também faz um bom tempo, gente. Esse daqui, com certeza, é livro que eu trago aqui pro canal, né, gente? É o nosso estilo aqui. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui. Aí tem um cartãozinho do Rubens, que eu vou ler depois. E eles estavam ali a parte, me trolando faz tempo, desde o Natal do ano passado. Que eles tinham que me mandar o romance de banca. Eles me mandaram pra me sacanear romance de banca. Mas aí eles começaram a falar que tinha romance de banca sobrenatural. E aí eu disse, não, esse daí você tem que mandar pra mim, né? E eles ficaram me enrolando já faz quase um ano e nenhum dos dois me mandou. E aí o Rubens mandou junto. Uma mordida inesquecível. Eu li em seis centos. Ai, gente, olha só. Romance de banca sobrenatural. Não, mas o pior é que o romance de banca que eles mandaram o ano passado. Eu li. Ai, eu não me lembro o nome. Eu sei que eu li. E aí eu mandei um livro de presente pra Pathy e devolvi. Eu falei pra ela, toma de volta essa tua bomba. Eu mandei o Rubens de banca de volta pra ela. Esse daqui é sobrenatural, então, né? Vamos ver. Coisa com vampiro, né, gente? Ai, eu vou ver isso também, né? Mas eu vou ler. Esse daqui deve ser legal, sim. O que mais? Vamos ver aqui. Gente, esse daqui é de sebo. Eu sei que tem um aqui pra minha coleção do Mestres do Horror e da Fantasia. Mas tem mais livros que eu comprei e, gente, eu não lembro mais o que que tinha. E eu fiz questão de nem olhar no site. Aquele site, né? Acho que eu acabei de falar o nome dele, mas enfim. E aí eu fiz questão de não olhar pra que fosse uma surpresa. Realmente, eu lembro de um livro, mas eu não lembro. Acho que tem mais dois aqui. E eu não sei que livros são, gente. Vamos ver. Aqui, gente, então. Um deles é... Tá bem feinho aqui, mas tá. Não tá tanto. Os melhores contos de Dostoiévski. Eu acho que é da... Círculo do Livro, claro. Eu entrei na Febre e Círculo do Livro. Agora eu tô comprando tudo que é livro da Círculo do Livro. Enfim, daqui a pouco a febre passa. Mas ele tá estropeadinho aqui, ó, gente. Porque eu tava vendo coleções do Tolstói e do Dostoiévski. Tá bem caro, porque geralmente são tijolões, assim, ou box. E aí o preço vai lá em cima, né? Então, como eu não sou, assim, nenhuma grande fã, nenhuma erudita estudiosa de russo, eu peguei um basicão aqui. Eu já li o Crime e Castigo, enfim. E aí eu peguei uns continhos, porque eu realmente queria dar uma lida, né? Tá aqui, então. Bonitinha a edição. Bem legal o desenho aqui, a ilustração, gente. Eu gosto de livro de capa branca. O que mais? Ah, esse daqui eu nem tava querendo muito, gente. Mas eu lembro porque que eu comprei. O que eu realmente queria, ele tava com preço muito bom. E aí, o frete ia ser, tipo, quase o dobro, assim, do valor do livro, né? O valor do livro. E aí, chegando ali, mais uns 20 reais, que era menos o valor do frete, eu acho, eu ganhava frete grátis. Só que tinha aquela limitação de peso, né? Porque quanto mais pesado, mais caro o frete. Então, eu tive que ir jogando o valor de livro com o peso também. E aí, o que acabou se encaixando é esse daqui, que ele entrou há pouco tempo na minha lista. E diz assim, ó. Sombra, o senhor das trevas. O homem estava sozinho no nevoeiro, espesso e escuro. Alguma coisa segurou pelos ombros. Um punho de ferro mantinham balançando entre a vida e a morte. Virou-se para enfrentar a pessoa. Levantou o punho furioso, mas uma mão agarrou seu pulso, torcendo-o como uma força absurda. A força do homem pareceu abandoná-lo quando viu a figura alta e encapuçada que, a seus olhos, confundia-se com a própria morte. O rosto do estranho estava inteiramente coberto por um chapéu com as abas largas ensombreando os traços. O vulto negro parecia fazer parte do nevoeiro. O homem estava aterrorizado. Não poderia jurar que aquele vulto fosse humano. Acho que foi por isso que tem uma pegada meio sobrenatural e aí me interessou. Enfim, tá? Um livro bem estranho, assim, bem desconhecido, né? Maxwell Grant, tá? E mais a pérola aqui, né? Que eu queria. Ai, esse daqui, ele veio bonito, veio direitinho, com uma capa maravilhosa. Eu adorei o filme. Que é esse daqui? A Maldição do Cigano, gente. Do King. Livro raríssimo. E eu achei por um preço muito bom, gente. Eu acho que não... Acho que estava menos de 20 reais, gente. Ou 20 e poucos, tá? E aí eu comprei na hora, claro, né? Muito legal, gente. Linda. Eu adorei essa capa aqui. E eu não tenho esse daqui, nenhuma versão. O que mais? Temos aqui daí o da Clepsidra, né? Que é do sorteio do Rubens também. E aí o Cid me mandou separadamente esse daqui. E vamos ver o que quer. E é esse aqui, gente. Nosferato. E eu já tenho esse daqui. E então, rolando a nossa live de Natal. Chegando livros aqui. Bastante livros aqui em casa. Eu vou fazer o sorteio do lotezinho de livros raros. E o outro vai ser o sorteio do Nosferato durante a live, tá, gente? Então, quem não tem, é a oportunidade de ganhar. E o outro lote vai ser bem interessante também, tá? Então, Rubens, obrigada. Muito legal, muito bacana. Vamos a mais dois aqui e a gente vai terminando, tá, gente? Ó, esse daqui é da Black Friday mesmo, né? Veio aqui a etiquetinha. Um livro só. Vamos ver o que tem aqui. E, gente, isso daqui é um presente. Eu não sei o que é e quem enviou. Vamos ver aqui. Peraí. Orfiel? Eu já vi esse nome. Mas, ai, desculpa. Olá, aqui o escritor Orfiel. O seu assinante do canal no YouTube só enviando esse livro. Ai, que legal. Ai, muito obrigada. Mas eu me lembro desse nome, sim, tá? Vamos ver aqui o que é, gente. Escritor Orfiel, então, me mandou isso aqui, gente. Olha que amor essa capa. O gato que amava livros. Ai, mas esse tipo de livro, sim, gente. Eu leio de tudo um pouco também, né? Claro que eu gosto bastante de terror e suspense. Mas eu leio de tudo um pouco. Vocês acabaram de ver eu abrindo aqui. O Peregrino. Olha que amor, gente. Dizem que esse livro aqui, ele é muito legal. Eu mandei, eu acho que de aniversário pro Rubens. Isso. Em junho eu mandei esse daqui pra ele de presente. Muito obrigada, escritor Orfiel. Vamos ao último pacote, então, gente. Aqui é um e eu acho que é o que eu comprei na Black Friday. O único. Então, vocês já podem ter ideia de que a Black Friday não foi muito boa comigo, né? Pra mim, não... A gente é muita sacanagem, né? É aquilo, é a metade do dobro do preço. A gente que tem lista de desejos e tá sempre acompanhando os valores, vê que muita coisa ali é falcatrua, né, gente? Então, assim, da minha lista, realmente, pessoal, nem 5% entrou em promoção. E isso que eu tenho muitos livros na minha lista de desejos, hein, gente? Eu tenho bastante coisa. E, assim, ó, dá pra contar nos dedos os livros que baixaram um pouquinho e, às vezes, assim, não baixou muito, não, tá? Então, a compra, realmente, na Amazon, da Black Friday, que eu fiz, foi só este daqui. Porque os livros desse cara, eu não sei por que que são tão caros aqui no Brasil. Eu li um, que é o Filho de Mil Homens. Eu achei um livro muito bonito. Uma escrita bonita, uma história, assim, muito legal, sabe? Emocionante. E aí, eu queria ler mais coisas dele. Um tempo atrás, tava mais razoável, assim, o preço, mas agora, pessoal, um livro fininho e tal, tá, assim, 60 reais, sabe? Que é este daqui. São belíssimas as edições, mas, mesmo assim, eu acho que não justifica muito o valor, tá? Que é o Walter Ugumã, gente. Esse daqui eu comprei por 30 reais, a máquina de fazer espanhóis. Fiz muito sucesso esse livro aqui, um tempo atrás. Eu não comprei na Hype, enfim, né? Comprei primeiro um, outro, mais desconhecido. E esse daqui é o que tinha abaixado o preço agora. E aí, eu comprei e já foi pra 59 reais, tá? São livros bonitos. É um autor que eu gostei. A minha primeira impressão foi muito boa. Realmente, eu gostaria de ler vários livros dele. Mas, pelo preço, eu vou comprando quando der, tá? Então, esse daqui foi a minha única aquisição. Ah, gente, eu comprei uma outra coisa que não foi livro, uma secadora, escova de cabelo, que deu uma baixada, mas, assim, de livro, realmente foi só isso aqui, tá? Gente, é isso. Sentem o dedo no laicão, mandem livros aqui pro Natal do nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo.